CF7 Divulgações Essa menina pega o macho da zota Que isso porra, que isso porra Essa menina pega o macho da zota Que isso porra Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Que isso porra Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso porra, que isso porra Que isso porra o que? Você não tá vendo? Ela pegando o marido da zota Que? Quem é ela? Quem é ela? É mais conhecida como miga sua louca Que isso porra Que isso porra Que isso porra Que isso porra Essa menina pega o macho da zota Que isso porra Que isso porra Essa menina pega o macho da zota Que isso porra Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Que isso porra Ela, ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso porra Que isso porra o que? Você não tá vendo? Ela pegando o marido da zota Que? Quem é ela? Quem é ela? É mais conhecida como miga sua louca Que isso porra Que isso porra Que isso porra Ando tão sozinho, preciso de uma amiga Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei indiretinha No status do zap, já postei indiretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga CF7 Divulgações Faz um unha sobrancelha e também chupa o periquim Faz unha sobrancelha e ainda chupa tua periquim Que ele faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha Faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha My best, I love you, esse é o DJ Guga Que vai mandar pra tu Ando tão sozinho, preciso de uma amiga Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei em direitinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e também chupo o periquinha O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha Faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha Ele faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha Faz unha, sobrancelha e dá chupato a periquinha My best, I love you, esse é o DJ Guga Que vai mandar pra tu Toma, 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 toma Aí anda aí, anda aí Siga como foi, ó o porradão, ó o porradão Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Pedi o papo devagar, dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar, dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar, dizendo que nunca fez Achei que era caô e meti logo a pressão Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a manchinha no meu colchão Só depois que eu fui ver a manchinha no meu colchão E foi só assim, ó CF7 Divulgações Lapada nela Lapada nela Na checa da Camila, o pai que fez a estreia Na checa da Bia, foi o pai que fez a estreia Lapada nela Lapada nela Na checa da Letícia, foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa, o pai que fez a estreia É Alda e Playboy, e o Didi e Guga Desde a primeira vez, até hoje ela se procura Até hoje ela se procura CF7 Divulgações Aí anda aí, anda aí Siga como foi, ó o porradão, ó o porradão Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Ela vem com essas ideias que era a primeira vez Pedi o papo devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar dizendo que nunca fez Achei que era caô e meti logo a pressão Achei que era caô e meti logo a pressão Só depois que eu fui ver a mancha no meu colchão Só depois que eu fui ver a mancha no meu colchão E foi só assim ó, e foi só assim ó Lapada nela, Lapada nela Na checa da Camila, o pai que fez a estreia Na checa da Bia, foi o pai que fez a estreia Lapada nela, Lapada nela Na checa da Letícia, foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa, o pai que fez a estreia É Alda e Playboy, e o Didi e Guga Desde a primeira vez, até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Eu tô do tipo que não liga pra mais nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que a minha ex exploda Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bora então vai, é bora então vai E que a minha ex exploda Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bora então vai, é bora então vai No peão No peão, tô dirigindo a dez por hora Quatro da madrugada na avenida principal Ela do meu lado passando a mão de vaga CF7 Divulgações É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final Tem que a minha ex exploda Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bora então vai, é bora então vai E que a minha ex exploda Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai É bora então vai, é bora então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madrugada na avenida principal Ela do meu lado passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final Tem que a minha ex exploda Terminando fique triste Comemore Quem perdeu que chora Quem perdeu que chora É os Parazinho e o Diego Guga Tem que a minha ex exploda E na bateria DJ Guga CF7 Divulgações Só no sapatinho O Guga toca, olha o que acontece O Guga toca, olha o que acontece As loirinhas sobe, as morena desce As loirinhas sobe, as morena desce As loirinhas sobe, as morena desce A pretinha tá que tá, a loirinha tá que tá A morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Ebola é mole, eu quero ver sambar Ebola é mole, eu quero ver sambar A loirinha tá dançando, na ponta do pé A morena tá dançando, na ponta do pé E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever Ai, eu amo essas mulher, eu amo essas mulher Que não depende de homem e pega quem elas querem Ai, eu amo essas mulher, eu amo essas mulher Que não depende de homem e pega quem elas querem O Guga toca, olha o que acontece O Guga toca, olha o que acontece As loirinha sobe, as morena desce As loirinha sobe, as morena desce As loirinha sobe, as morena desce A pretinha tá que tá, a loirinha tá que tá A morena tá que tá, a ruivinha tá que tá Ebola é mole, eu quero ver sambar Ebola é mole, eu quero ver sambar A loirinha tá dançando, na ponta do pé A morena tá dançando, na ponta do pé E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever E malandre é malandre, mané, mané, diz aí Pode escrever Ai, eu amo essas mulher Eu amo essas mulher Que não depende de homem e pega quem elas querem Ai, eu amo essas mulher Eu amo essas mulher Que não depende de homem e pega quem elas querem Que não depende de homem e pega quem elas querem Eu amo é isso